Fala galera, somos beleza, hoje é dia 28 de agosto, domingo, dia de clássico, no Engenhão Tá uma ventaninha aqui danada, por isso que eu tô com esse cabelo de maluca Jogo às 6 horas, o time acabou de entrar em campo, então vambora, né? O setor sul é só o destinado pra torcida visitante, tá? Que é pra gente E mesmo assim, quase ninguém tá vindo, o Botafogo meteu 220 a inteira, 110 a meia Final de mês, bateria de jogos importantes de Flamengo Uma galera não comprou ingresso, essa é a verdade Mas estamos aqui, né? Vambora, três pontos super importantes pro Flamengo nesse campeonato brasileiro Pra gente diminuir a diferença pro líder O jogo começou agora, vou mostrar tudo Vambora, três pontos super importantes pro Flamengo É tão longe que na hora que o juiz marcou, ninguém sabia se era pauta ou se era pênalti. Oh, porra! Oh, porrada comendo lá e não é só na torcida do Flamengo, tá galera? Eles tão se matando entre eles. Pegou! 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 Final do primeiro tempo, 0 a 0 4 4 2 3 3 4 4 4 5 6 8 9 10 Vai pra cima dele, meu amor 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 Com meu anto sagrado, da bandeira da mão O Maracá é nosso, vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Pegando teu coração Uma nação Não importa onde esteja Sempre estarei contigo Com meu anto sagrado, da bandeira da mão O Maracá é nosso, vai começar a festa Dale, 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 oh Dale, 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 oh Dale, 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 oh Pegando teu coração O Maracá é o motocê A turismo vai tremer E o budinho é vocês E a motocê Pegando a puta O maracá é o motocê Pegando a puta 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 Memo, memo, memo Memo, memo Memo, memo, memo Música Juiz deu 5 de ateres 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 Juiz deu 5 de ateres Música Juiz deu 5 de ateres Música Juiz deu 5 de ateres Juiz deu 5 de ateres Música Música Juiz deu 5 de ateres Música Juiz deu 5 de ateres Música Juiz deu 5 de ateres